Transcrição e Legendas por QTSS Vai, 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 tá demais, forte mais estrutura rebolando desse jeito que só você faz, vai, vai, tá demais, forte mais estrutura rebolando desse jeito que só você faz, vai, vai, tá demais, sem descer gostoso deslizando devagar. DJ, DJ da Vini, simplesmente diferente nas sequências. DJ da Vini DJ da Vini DJ da Vini DJ da Vini Você está curtindo o DJ da Vini O que ela faz, a boca dela tem gostoso de quero mais demais, dá-me atenção quando ela dança pro pai, tira da roupa ela, convoca, acaba com a minha paz, vai, vai, tá demais, forte mais estrutura rebolando desse jeito que só você faz, vai, vai, tá demais, sem descer gostoso deslizando devagar. DJ da Vini DJ da Vini, o sensacional de Terezena, vai, vai, tá demais, forte mais estrutura rebolando desse jeito que só você faz, vai, vai, tá demais, sem descer gostoso deslizando devagar. DJ da Vini 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 DJ DJ Davi Mix